Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo certo? Por aqui tudo certo, apesar do frio, como é que tá na região de vocês aí, muito frio? Hoje é a primeira geada do ano, né, Sifal? É, na nossa região aqui foi a primeira. Então hoje a gente vê uma geadinha aqui. Temperatura, a hora que a gente passou no centro da cidade. Estava marcando, não estou dizendo que estava realmente essa temperatura, mas estava marcando na... Como que é o nome que é o negócio? Na termômetro. O negócio que é a temperatura é termômetro, né? Estava marcando o termômetro 2 graus. Pensa que maravilha? Que sonho, né? Então, frio. Bem friozinho, bem gostoso. Mas, não somos um canal de previsão do tempo, nem de meteorologia, que é a mesma coisa. Então vamos mostrar pra vocês o que a gente vai inventar no dia de hoje. Hoje nós vamos mexer, começar a mexer, com essas pecinhas leves aqui, ó. Tá? Começar a mexer com essas peças da nossa máquina halter. Aquela máquina halter lá. Que a gente vai fazer uma máquina de 2 por 3. Com essa estruturinha leve aqui. Tá? Então vamos mostrar pra vocês hoje. Começar a mostrar... A montagem das laterais, a montagem do eixo Z, alguma furação que a gente venha fazer aqui. Vamos mostrar nesse vídeo de hoje pra vocês. Beleza? Segue aí que a gente vai mostrando pra vocês o que a gente vai estar fazendo. Já voltamos aí. Pessoal, ficou contra a luz aqui? Aqui eu tô... Ah, ruim iluminação aqui hoje. Hoje não, né? Sempre. Aqui eu tô fazendo um trabalho aqui só pra... Qual que é o termo que eu uso aqui? Fazer uma sangria. Não sei se é esse o nome técnico ou não. Aqui as peças ficaram arredondadas. Arredondadas não. Ficou um cantinho, né? Não ficou canto vivo. Então vai fazer... O que vai acontecer é que ela não vai encaixar na peça lá. Então eu vou dar uma arredondadinha aqui. Aqui, ó. Tirar o cantinho, na verdade. Eu vou tirar o cantinho aqui. Aqui. E ali também na parte interna ali, ó. Aqui também na parte interna eu vou tirar também. Então eu só vou passar o disco aqui pra ela ficar... Certinho. Dá uma olhada aí como que a gente faz. Deixa eu mostrar pra vocês por que que eu tô fazendo isso. Deixa eu pegar a peça que ela vai encaixar aqui. Que daí consegue visualizar a minha. Nesse monte de peça aí. Cuidado. Ó, pessoal. Essa peça aqui, ó. Vai aqui, ó. Ela vai exatamente aqui, ó. 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 O tamanho dela tá tudo certinho. Só que ela não encaixa. A não ser que eu bato com o martelo aqui e faça o escambau. Não tem por que fazer isso, né. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cantinho aqui, ó. Ali, ó. E aqui, onde ela vai encostar em cima ali também. Aqui, ó. Vou tirar também aqui nesse raio aqui. Vou dar uma tiradinha pra ela encaixar. Já eu mostro pra vocês ela encaixar. Ó. 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 Então eu tirei a peça aqui, tirei os cantos aqui, vamos ver se encaixa agora, olha só, certinho, sem precisar bater, sem nada né, ela vai para o lugar certinho ali ó, na verdade está tendo que fazer isso aí nessas peças porque foi esquecido na hora de mandar para a porta né, Já poderia ter feito isso na hora do desenho né, do projeto, já poderia ter feito isso, e olha aqui ó, uma coisa interessante, eu já deixei nessas peças aqui ó, se você olhar aqui ó, onde está meu dedo aqui, eu já deixei um rebaixo aqui para mim preencher isso aqui de solda tá, então ali além de estar encostadinho vai ficar certinho, e aí aqui já é uma solda, já fica um lugar para fazer a solda. Tá, essa peça aqui atrás, ó, ela vai aqui, vai lá atrás certinho, que é o encaixe, vai ficar bem leve, é vai ficar bem leve isso aqui, tem que pegar em 5 para levantar, é, a sorte que agora tem esse ali ó, é, que é o encaixe do... Do? Do tubo, do eixo X, então o tubo vai encostado aqui, vai em cima aqui, tá, então já fizemos esse primeiro acabamentinho, vou fazer na próxima peça já, nas duas, daí já vou montar as duas laterais do X, vocês vão me acompanhar, tá? Então pessoal, aqui ó, essa vai ser a lateral daquela máquina ali, deixa eu botar a virar ela aqui, bem levinha para virar, ó, tudo chapa 19 milímetros, 3 quartos, de aço carbono, ó, aqui, a lateral que vai aqui, a parte que segura o pórtico, né, O 2X, aqui dentro, ó, no esquadro certinho, dá uma deixada na vira, e eu vou fazer a solda dela agora, depois que eu soldar ela, eu vou levantar naquela talha ali, para vocês verem ela, Bem melhor, tinha que ter uma, tinha que ter uma balança para ver quanto que pesa só essa lateral aqui, mas eu consigo ver no software lá, é, quanto que pesa essa lateral aqui, pesada, bem pesada, tá? Então, eu vou pontear ela aqui, e é isso. Vamos ver se vai pegar esse ponto ou não, sem o telo, acho que não vai dar. Já tá aqui, né? Eu já coloquei o tato. Nossa! Vai tá alto, né? Meu amigo! Quer que eu mete o arame? Eu mete o choco. Tem que ser alto, porque é grosso. Chapa grossa. Não é grosso. A penetração deu ali, ó. Tem que ser alto, porque é grosso. Tem que ser alto, porque é grosso. Não é pouco maiore, mas caro. Você sabe o efe? Tem que ser alto. Galo. Vamos ver o arame! O que é se fuma? Você faz pouco tempo. É? Os carolos! É bonito de ver, né? É, né? Derrete bonito. Ai, como é lindo, meu Deus. Qual corrente está ali? Bastante. Dá uma 2, 7, 27. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mas não dava para fazer diferente? Dava, né? Hum. Tem um monte de jeito, bem mais fácil, né? E mais difícil também. E mais difícil também. E mais difícil também. Olha. Tamanho do trem. Cara... Não sei quanto pesa. Uma leve não é. Tá bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já voltamos. Olha, pessoal. Tá pronta as duas peças aqui. As duas aqui. As duas aqui. As duas peças. As peças que não vieram furadas do laser por causa do diâmetro da furação que é muito pequena. Aqui no caso quatro e meio para fazer uma rosca M5. Então, eu tive que fazer manual aqui na furadeira. Então, eu tô terminando de fazer essas furações. Fiz aqui. Fiz aqui também nessas peças aqui. E agora, na sequência, eu vou fazer as roscas para poder fazer a montagem dessa peça. Beleza? Olha só, pessoal. Então, já refuramos. É... Fizemos rosca aqui, ó. Todas essas peças aqui. Todos esses furos aqui, perdão. Então, tudo perfuradinho já, olha. Perfurado. Aqui já foi arrapassada a broca também. Nessa peça aqui que precisa para fixar esta peça aqui. Essa peça aqui vai fixa aqui. Por dentro. Não por fora, por aqui mesmo. Não, por lá mesmo. Então, vai presa aqui. Então, já foi repassada a broca onde precisava. Rebaixada. Então, todos os parafusos onde vai as guias, né? Já foram rebaixados todos. Pode ver aqui, ó. Tudo rebaixado aqui. Aqui. Os quatro patins. Quatro patins. Quatro furos cada um. Dezesseis furos, portanto. Na parte superior aqui. Já foi feita a furação também. Da... Que vai o... O motor, né? Do eixo Z. Já foi também fixado. É... Furado. E agora... Vou fazer a solda. A peça. Já montei ela aqui. Ela tá... Segura aqui para mim, por favor. Ela tá... Tá montada aqui, ó. Vou montar a soldada, ó. Tirar a peça aqui. Satão. Deixa eu sair, né? Olha. Olha, então as peças já estão... Todas... Todas... É... Todas... Estão tudo no lugar. Mas não tem nada soldado, ó. Vou colocar de volta aqui. Pra vocês verem. E aqui. Ó. Então... Agora sim. Agora eu vou fazer... Uma solda. Já deixei todos os locais prontos pra soldar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tudo mais baixo, né? Pra quando soldar. Vai soldar por dentro ali. Isso. Vou soldar só aqui. E depois que tiver soldado. Aqui também... Aqui em cima também, ó. Já ficou também... Rebaixado. Então depois que tiver soldado. Aí sim eu... Passo o mal e faço o acabamento aqui. E não fica nada de solda por dentro daí. Lembrando que essa chapa aqui... É chapa 3 quartos. Chapa grossa pra caramba. Pra encardir. Como diz o pessoal aqui na nossa região. Como diz o pessoal aqui na nossa região. É grossa pra encardir. E... Que é isso. Então agora eu vou fazer a soldagem desses... Disso aqui. E vocês vão acompanhando, ó. Vocês vão acompanhar aí. Ou não. Vamos ver aí. Se eu tiver sozinho eu não consigo... Filmar. Só um minuto. Só um minuto. Olha o guindasse pra mexer com isso aqui, ó. O guinchinho? Fica bom. Encaixou a peste de cima lá já? Não. Deixe esse? Não. Minhas armas. Tem que soldar com a corrente baixo, né? Chega a clarear. E aí... Explique por que que você tá soldando e batendo. Pessoal, eu tô pontinhando. E batendo pra que... Com o ponto no lugar, né? E aí... Se tivesse picado alguma frestinha. Não bem encostado. Frestinha. Isso é coisa aqui do sul mesmo, né? Como é que é? A fresta. Algum... Espaço vazio? Espaço vazio. Você bate e ela encosta, né? Então eu dou um ponto e bato. E lá vai encostar. Na verdade... Na verdade... Na verdade isso porque não tem um sargento desse tamanho. Se tivesse um sargento desse tamanho aqui, não precisava bater daí. Nosso sargento pega só metade, eu acho. Apesar de que eu vou ter que contar um segredo. Eu sei. Agora que você falou eu não sei. Agora tu percebeu também? Dá pra prender o sargento no... Podia ter preso o sargento aqui. É... É... Exatamente. Olha ali ó... Como daria. Não é que dava certinho. Daí não precisa bater, né? Não precisa nem ter batido. Não, 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 não. Mas... Tá pronto. Vivendo e aprendendo, né? Morrendo e aprendendo. Vivendo não. Não tá ponteado. Agora eu só vou pontear... A parte desse derriba. Essa parte do X aqui, da fixação do eixo do motor. Não quer pôr ele de pé aqui? E pra isso... Quer ajuda? Não. Deixar ele aqui. A ficar no esclado. Deixar ele. Deixar ele. Por frente. E é aqui que ele vai. Uma pontinha ali. Deixar ele. E aí mesmo. Na verdade, esse bater aí é barra de mecânico, né? Um pouco, né? Eu não vi em nenhum lugar. Não, tem uma marreta boa, né? Que o prego puxa daí, né? A pessoa, se não tivesse uma marreta, a ferramenta que ia ter que fazer pra prensar todas essas peças junto. E cada uma diferente da outra. Nossa! E aí é importante tá no esquadro, né? Bem, bem no esquadro. Se não fica desalinhado o eixo. Listo? Listo. Montadinho, quer mostrar? Montado. Deixa eu continuar. Ah! Você falou também, um dia que ia mostrar como que soldar, ensinar a soldar, né? Tem que fazer um vídeo fazendo solda em chapa grossa assim, chapa fina. Sim. Beleza? Quer mostrar aí? Mostrar aqui. Então tá... Tudo ponteadinho aqui, pessoal, ó. Então os pontos aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui eu já pontei na frente também pra não sair do esquadro. Ficar no esquadro certinho aqui. E é isso. Agora é só... Soldar o brinquedo. Já começa a aparecer máquina, olha. O tamanho desse brinquedo. Essa máquina vai ficar... Canhão, né? Isso aí. Já voltamos. Então, pessoal. Ficou assim. A peça tá pronta. Tá aqui no... No chão, ó. Prontinha. Ah... Passamos massa aqui. Já tá... Passado massa. Onde precisava massa. Os laterais onde a gente soldou. Lembra que eu mostrei soldando aqui? Então já ficou... Foi passado massa. Já nem parece que tem solda. Parece que a peça tá flutuando. Ó... Olhando por aqui não tem nada. Não tem nada, né? Depois de lixadinho tudo fica... Zerado. Tá? Aqui... Nem mostramos essa parte, mas... Já foi montado também essas peças aqui. Né? Já estão montadas. São os portes dos motores. As... As... Laterais do eixo Z. É... Do eixo Y, perdão. Já estão também prontas ali. Que eu já mostrei lá no começo do vídeo. E é isso. Pedir pra... Que vocês continuem nos auxiliando. Tira a máscara, faz favor, queridão. Você vai falar agora. Né? Já vai falar. É... Pedir pra vocês continuem... Nos... Assistindo nos... É... Qual que é a palavra? Se inscrevendo, compartilhando... Não, essa parte eu já sei. Nos... Vendo nossos vídeos. Esqueci lá. Acompanhando. Sei lá. Alguma coisa assim. Agora assim. Se não se inscrever no canal. O que acontece com o dedo? Cai a ponta do dedo se não se inscrever no canal. Cai a ponta do dedo. Cai a ponta do dedo. Apodrece e cai. Se não deixar o like também. É. Se não deixar o like. Cai o dedo... Do lado do dedo que deixa o like. Então tem que se inscrever. Curtir, compartilhar. Porque senão vai cair o dedo, gente. É. Tem que se inscrever. Porque senão cai a ponta do dedo. Vai ficando roxo. Vai ficando roxinha a ponta. Vocês podem ver. A hora que vocês terminarem de ver esse vídeo. Vocês já olhem a ponta do dedo. Se não está ficando roxa. Se estiver ficando roxa. É porque vocês não se inscreveram ainda. Clica lá. Clica e aperta o sininho. Porque senão cai a ponta do dedo. Vocês vão ver só. Tá? Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo.